Música Oi apagada, bem-vindos a mais um vídeo Tinoverse 2 aqui no nosso canal E é o seguinte mano, no vídeo de hoje Tinoverse 2, cara, finalmente, finalmente a gente vai começar a saga de vez com Light Ne Porque antes a gente tava com alguns bugs e alguns problemas que a gente não tava conseguindo fazer isso Então dessa vez eu quero testar ao máximo toda a força do Light Ne Porque eu sei que ele é um personagem que tem muita força e ele é muito forte E assim, ele pode usar transformações que nem o Black Ne poderia usar no início E ele já consegue utilizar elas, tá no nível 10 O cara é muito forte, cara, isso significa que o cara é totalmente muito forte e muito roubado É um personagem muito apelão Então, sem rolar muito vocês, se vocês gostam de Tinoverse 2, já deixa o gostei Se você é novo no canal, já se inscreve que eu tenho certeza que você vai amar os vídeos aqui no canal E vamos logo pro vídeo, porque, cara, esse vídeo de Tinoverse 2 está gravíssimo e até Então vamos logo pro vídeo Galera, é o seguinte, mano, antes de mais nada a gente tá aqui com o Light Ne E eu acho que vocês lembram que eu falei pra vocês sobre as transformações Eu falei até no início do vídeo, pra quem não prestou muita atenção Que ele tem transformações que a gente não conseguiu usar no Black Ne E muitas delas são muito fortes, velho, tipo, são muito fortes mesmo E eu tô pensando já se a gente não colocaria essas transformações no Light Ne No Light não, no Light, desculpa Porque tem muitas coisas que ele não pode usar Como transformações do mal, é meio óbvio, porque ele é um personagem do bem Se colocar coisas do mal vai ficar sem graça Então, ele não pode usar antes que falam Ah, coloca você, não dá, tá bom? Não dá Ele não pode usar, senão perde toda a graça Ele é pra ser um personagem do bem, tá ligado? Então, eu tô pensando, assim, muito Eu falo a verdade, eu tô pensando muito, muito, muito mesmo Eu tô pensando se a gente não coloca nele um outro estilo, assim Eu acho que pode funcionar, eu vou testar antes se pode funcionar Fazendo uma batalha contra algum personagem Eu lembro que eu falei pra vocês que, provavelmente, o Light Ne Ele consegue acabar com personagens muito fortes Sem nenhum esforço, igual era o Black Ne Tipo, eu sou aqui no level 10 mesmo Tipo, ele pode pegar um personagem que é muito forte E acabar com ele mesmo ele tendo o level 10 Então, eu vou ver aqui alguns personagens que a gente pode batalhar contra ele Vamos ver Ah, tem esse Kaba, que ele é muito forte Tem o Goku Ultra Instinto, que ele é muito Mano, seria muito da hora fazer uma batalha contra o Ultra Instinto, certo? Só que eu acho que eu vou fazer uma batalha contra esse Kaba Contra esse Kaba do mal Ele parece bem forte Ele parece bem forte Mas vamos colocar ele contra o Light Ne Até porque ele é do mal Então, como ele é do mal, o Light Ne vai ficar mais forte batalhando contra ele Vamos testar o Light Ne contra esse Evil Saiyan Kaba Kamba, no caso, né? Que é o Super Saiyan do mal E vamos ver se o Light Ne dá conta dele E se ele consegue ativar o Ultra Instinto Usando a batalha contra esse cara Primeiro de base, a gente tem que fazer o Meditation, né? Cari, Will Pra conseguir ativar as coisas, né? Pronto Ele me deixou, né? O da hora é que esse cara tem 15 vezes mais desquilo que eu, né? Toma, pronto Agora deixa eu fazer o Meditation in Paz, né, Miguel? Vai, vamos lá, Light Ne Pô, garoto Dá pra fazer mais? Não, acho que já foi o máximo já que a gente pode fazer O Ultra Instinto dele, acho que a gente não pode ativar nem ferrando ainda É, não pode Eu não sei como pode Ai, 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 ai Ui, 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 uia, ui, ui gente E noho E noho É bom que isso faz que eu use o Ultra Instinto na verdade Não, senhora Calma aí Pronto Não, 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 não Caramba, como assim, mano Esse cara só tem esse ataque, velho Ele só tem esse ataque, é isso? Calma, pulo temporal, hein, amigão Pronto Será que ele ativa? Será? Ativou Será que vai funcionar? Mano, masterizou Beleza, outro instinto masterizado Ele já pula a itiner Mano, será que ele vai conseguir? Mano, não é possível Será? Vamos cá, né? Nossa, ele bem disso Nossa, ele quase acabou com um cambanho, um tapa só Será que ele consegue desviar, mano? Meu Deus Meu Deus Meu Deus, esse cara é muito roubado Meu Deus, esse cara é muito roubado, mano Meu Deus, ele é muito roubado, galera Ele é muito roubado, toma Acabou com ele usando o Hakai Caraca, ele é muito roubado Ele consegue sim utilizar outro instinto Ele é muito roubado Beleza? Ele é muito roubado Porque pra quem não sabe, outro instinto exige 600 de Ki E 600 de Ki Ele teria editado o status De ter pelo menos 5 ou 6 barras de Ki E por causa do Meditation Ele consegue alcançar isso E isso já não era alcançável Nossa senhora, meu Deus do céu Eu tô com medo de que esse meu personagem do bem Seja melhor que o do mal Porque eu prefiro o lado do mal Eu gosto muito mais do mal Se ele for melhor que o do mal, cara Eu vou ficar muito triste, velho Eu vou ter que treinar mais o Black Ney, mano Pelo que eu percebi Ele consegue acabar com o Black Ney já Tipo... Não faço, claro Mas por causa do outro instinto Muito ataque do Black Ney que é forte Não pegaria nele E por causa desse Hakai que ele tem O Hakai dele pode acabar com o Black Ney um tapa só É, então Então, né Vamos pra missão, então Vamos ver se na missão Eles se saem tão bem assim Caraca, mano Ele pode ter o outro instinto, cara Mano, isso é muita força, velho O outro instinto é pro personagem de level 10 Ele nem tá na força Galera Vocês tem noção Que provavelmente esse nosso personagem Consegue fazer todas as missões do Xenoverse avançadas Pulando toda essa saga atual Ah, o que eu vou voltar pra mim? Apenas a ver o que eu senti? Ele desapareceu Um... Ah, quer ir comigo? Eu concordo, claro, né Onde que a gente vai? Onde que a gente foi? Afinal, onde que a gente foi agora? Porque eu não tenho a melhor noção de onde a gente foi, velho Eu não percebi o que ele falou Me desculpa Eu não preciso ter atenção no que ele falou Será que a gente vai batalhar? Ah, é contra o Nappa A gente já fez essa batalha Só que a gente não terminou ela, né Beleza É contra o Nappa e o Vedic Eu vou tentar acabá-lo o mais rápido possível que eu consiga, tá? Tipo... Eu vou arrebentar o teu, gente, rapidinho Vem Eu não já Beleza Pô, esse True Hakai é muito forte, velho É um ataque muito roubado Vem cá, vem, Vedic Eu só... Eu... Eu... Eu só preciso de alguma coisa pra ele carregar o que dele Porque ele não tem nada pra carregar o que ele Ah, que mentira Ele conseguiu... Ele conseguiu escapar do meu True Hakai, velho Mesmo que seja assim Ele conseguiu escapar Nossa, então eu vou arrebentar ele na porrada Como se ele fosse um... Uma bolinha ambulante Toma Ih, isso aqui não tem conceito geral, hein, não Tá louco? Não adianta dizer que eu sou assim melhor que isso, não, mano Falou Pronto, acabou o Vedic Do mesmo jeito que a gente acabou antes Acabou igualzinho Usando o mesmo ataque Tá, agora tem onde eu me lembro, galera O Vedic vai fugir E vai virar o Osaru Você vai pagar por isso Não, acredita, sério, cara Eu já cansei de escutar isso Ah, agora o Nappa vai usar um ataque de Ki E eu vou rebater Porque eu sou mais forte que ele Olha lá Não adianta Não, não me defende com o ataque de Ki É, os dois, um usa o ataque no outro Ah, agora o Campeão Me Hakaioquim Não, cara Essa cena é muito da hora, velho Essa cena é muito da hora mesmo, ó Galick, roll Campeão Me Hakaioquim Nossa senhora, agora é Agora é a hora que vai comer a porrada E eu vou, acho que eu vou usar agora A tarde que no, no, no Coisa, né Não, Nappa lá Ele pensa que me destruiu Aí eu vou chegar, amiga Eu só defendi, né, velho Toma Não, cara Fiz, peraí Falou Aí você não defende, não Vezes quatro Nice Enquanto isso, o amigo Será que o... Ah, o Light Homem de Bruna Não tá aqui, não é verdade Ó, já era Falou Já foi E agora Falou também pro Vegeta Falou os 10 Agora creio eu que eles vão voltar como Osaru, né É, eles vão voltar como Osaru, galera Agora a próxima batalha acontece O Conte eles do Osaru Será que o True Hakai Do Light Ne Consegue ultrapassar o Osaru? Será? Será, cara Agora a pergunta que todo mundo se faz Será que essa porcaria consegue ultrapassar o Osaru? Se conseguir é muito roubado A gente tem que colocar alguma coisa Pra ele conseguir o palco dele Porque o Meditation faz que ele consiga Revelar mais Ki, sabe Liberar 100% do Ki dele Agora o Osaru O Osaru vai ser difícil de atacar, hein Mas tipo Sem carregar aqui vai ser mais difícil ainda Eu vou ter que me tornar o Osaru, beleza É isso que eu esperava Eu esperava isso Os dois Osaru Poder vezes 10 e poder vezes 2 Beleza Tudo bem, beleza Os Osaru os dois E eu sozinho É E eu e o Goku É eu e o Goku Eu vou tentar fazer com o Goku Pra mesmo não perder Mas eu tenho que conseguir Ki antes Eu tenho muito sem Ki, véi Pra verdade eu tô sem nada Eu tenho que arrebentar ele aqui com os Ki Depois eu derrubo ele E uso o Tio Hakai nele Que eu tenho certeza que vai dar um dano do caramba Vai, vai, vai Vai o Vegeta Ai caramba Eu vou pro Nappa Porque o Nappa O Nappa que é menos nível Não é o Vegeta não O Vegeta é inimigo do Goku Eu vou acabar com o Nappa Eu quero o Goku Eu quero o Goku se dane Ah não, pera Funciona Funciona O Tio Hakai funciona no Nappa O Tio Hakai funciona no Osaru Mano do céu, velho Eu pensei que não era possível funcionar E aí, Vegeta, então Bebezinha O que você tá tentando aí? Fala pro pai Quem você tá tentando que eu vou quebrar o limite aqui? Eu vou te arrebentar a mão Vai, fala Opa É assim então? Você quer brincar? É assim então? Você quer brincar? Ah, é o que é o voador? É isso que você vai fazer então Então toma a sua voadora que você vai tomar Olha a sua voadora Toma Nossa senhora Rancamos toda a vida dele já Rancamos toda a vida do Vegeta e o Zaru Agora chegou o Kurininho no Gohan Ah, beleza Então agora eu vou ter o só que roubar o dinheiro Mas não assim Duas vezes Três vezes Ainda bem que eu saí de perto A gente tem que cavalar o convívio dele O ruim que a gente não tem nenhum ataque Pra acabar com o vídeo rápido Nenhum mesmo E se eu usar o seu Vegeta? Vamos lá, vai Arche Libera o seu pandeiro Ótimo Toma uma pedra na cabeça Quase também Eu vou deixar que eles acabam com a vida Do Vegeta, mano Tipo, eu roubo o Vegeta pela mesma vez Não é possível que eles não façam isso, né Porque dá um problemão pra mim Ficar indo mão a mão com o Zaru Você não vai mão a mão com o Zaru, mano Toma Toma Aí é bombardeio de Kutsu Nossa, vai bombardeio de Kutsu Vamos lá que vai pesar Mais uma ainda Boa E o bomba Já era Agora é a hora, galera Agora é a hora Do Tru Hakai Falou Ganhamos Acabamos com ele Com o Tru Hakai só Meu Deus Quanta força, velho Eu quero muito experimentar Esse Tru Hakai contra o Black Knight, mano Eu quero muito experimentar Esse Tru Hakai contra o Black Knight Mas tipo, o Black Knight transformado Eu quero que tenha algum mod Que possa transformar ele Pra ver se esse Tru Hakai Pega nele, velho Mano, eu quero muito ver isso, velho A gente conseguiu ganhar deles Em menos de, sei lá, galera Um minuto, mano Foi muito rápido E olha que é missão Missão é muito demorada Caraca Realmente o Slate Knight Tá cada vez mais forte Do que a gente esperava Mas, eu vou ficar no play Na próxima batalha A gente pode fazer uma batalha Contra os queridos Black Knight Usando esse Tru Hakai Pra ver qual é a força Desse ataque do Light Knight Se ele consegue ganhar Até do Black Knight Mas é isso aí Falou Caso você gostou do vídeo Deixa o gostei pra mais Deixa de comentar Algo por aí Em todos os comentários Muito obrigado por ter assistido Deixa o gostei Se inscreve no canal Se for novo Que se você assistiu até aqui Porque se gostou do vídeo Se inscreve aí embaixo Falou Tchau E até o próximo vídeo Fui